Olá meu amado, minha amada, salve a Maria Santíssima. Hoje é dia 29 de outubro e nós seguimos aqui no Diário da Misericórdia com Santa Faustina. E hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1267. Hoje, mudo de ocupação, da horta para a solidão da portaria. Fui por um momento conversar com o Senhor, pedindo-lhe bênçãos e graças para o fiel cumprimento da tarefa que me foi confiada. E ouvi as palavras, minha filha, eu sempre estou contigo. Eu te dei a possibilidade de te exercitares em obras de misericórdia, que praticarás de acordo com a obediência. Tu me darás grande prazer se todos os dias, à tarde, conversares comigo especificamente sobre esta obrigação. Senti que Jesus me deu uma nova força para essa função, mas apesar disso, encerrei-me mais profundamente no seu coração. Veja, Jesus se importa conosco, até mesmo nas pequenas tarefas do nosso dia. E Santa Faustina, ela foi trocada de função, ela cuidava da horta e ela foi colocada na portaria. E isso deixou o coração dela angustiado, talvez até triste. Mas Jesus fala, aonde você for, eu vou com você. Não fique assim angustiada e triste, eu estarei do seu lado. E isso deu mais forças para Santa Faustina. E aqui é que está o segredo, amado, para mim e para você. Todas as vezes que nós nos sentimos tristes, desolados, angustiados por alguma situação, convidemos Jesus para estar conosco. Coloquemos Jesus ao nosso lado. E tenha certeza que isso vai fortalecer você, na sua missão, na sua função, naquilo que você precisa fazer. Porque você vai ver que Jesus não nos abandona. Ele sempre está conosco. Jesus, eu confio em vós.